Música Então o senhor acha que o Brasil não vai chegar nessa situação dos Estados Unidos? Eu acho que não, eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado, ele não pega nada, o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, e não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, né? E ele já tem um anticorpo e ajuda a não proliferar mais isso aí. Atenção povo do Brasil, esse pessoal diz que eu estou errado e vocês tem que ficar em casa. Então eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Você não, me estou, me estou. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não estão com medo do coronavírus, não? Eu não estou. Vão para casa. Todo mundo tem máscara. Eles não têm medo que eles estão fazendo aqui. Senhor, não fala. Só me diga, não me diga. Senhor, não me diga. Esse vírus é fácil, presidente. Vai, santo, em nome do teu filho, Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, pela tua presença na vida do nosso presidente. Nós pedimos agora que afasta todo o mal, Senhor, da vida dele. Coloca os teus anjos, São Miguel, São Rafael, a protegê-los, Senhor. Estamos contigo. Presidente, não deixem os fazores com o Senhor. Coloca os gestos, mas estamos com o Senhor. Presidente, presidente. Coloca os gestos, mas estamos com o Senhor. Obrigado.